Fala galera! Será que Como Domingo, o nosso ator muito conhecido do nosso universo The Walking Dead, nosso grande Victory Strand de Fear The Walking Dead, será que ele vai entrar e realmente assumir o personagem do Kang nos próximos filmes que a gente vai ter dos Vendadores e tudo mais? Muito tem se falado sobre isso, muitos que acompanham aqui o canal sabem muito bem a trajetória do Como Domingo em relação ao universo The Walking Dead. Cara, ele é conhecido também pela Euphoria, ele é conhecido também agora pelo Rustin. Talvez concorra ao Oscar ou ele esteja realmente vivo nessa corrida agora das premiações e tudo mais que vão começar a acontecer a partir agora de janeiro. E também agora tá na Cor Púrpura, a versão musical lá do drama dos anos 80 e tudo mais. E tem muito se falado sobre ele, o Como Domingo, pegar e assumir a posição do Jonathan Majors como o Kang e tudo mais. E agora, entrevista pro Determine Tonight, uma espécie de TV fama dos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista respondendo sobre essa possibilidade, tá? E ele falou o seguinte, ó. Não sei. Estou sempre olhando para o que tenho que fazer neste momento. Sei que há conversas e conversas por aí. E não sei o quanto é verdade. Eu nem recebo isso da minha equipe. Não sei dizer se é verdade ou não. O que ele tá falando? Sobre rumores ou mesmo uma oferta pra ele poder, né, fazer o Kang ali na mara e tudo mais. Os fãs são apaixonados. De alguma forma, meu nome está espalhado pelo mundo. E gosto da ideia de apenas ter seu nome chamado e alguém falando com amor e gentileza sobre algo que é uma coisa linda. É obviamente que aquela abre aspas, né, completamente aberta sobre a situação. Mas é literalmente isso, né? Não está fechado. E resgataram também, tá? Uma outra aspas do Como Domingo sobre se ele gostaria ou não de entrar nesse universo todo de super-heróis, tá? E ele falou o seguinte, ó. Estou malhado, estou em forma. Acho que quero interpretar um vilão. Eu só quero ser um vilão. Isso aqui é uma coisa legal pra quem conhece o universo da Walking Dead. Muito do que a gente falou sobre o Victor Strand. Vilão, tentativa, sétima temporada de Fia e aquela bagunça toda que foi, né? Vamos seguir. Eu não quero ser um mocinho. Na verdade, quero fazer um trabalho realmente sujo e desagradável. Olha, galera. Essa possibilidade realmente existe, né? Muito tem se falado, mas isso vai envolver muito também, assim, o que vai ser o planejamento da Marvel com... Se o Kang realmente vai permanecer ou não com o ponto de história. Se realmente a história foi fechada no que aconteceu na segunda temporada de Loki. Mas que, como o Domingo, é um baita de um ator. Mas que ver ele como quem seria, assim, uma baita adição, né? Como o intérprete pra fazer esse grande personagem. Cara, isso tudo plenamente, assim, ia ser muito massa da gente poder ver esse ator que a gente acompanha tanto tempo no nosso universo da Walking Dead. assumindo essa posição e assumindo para ser esse grande vilão, querendo ou não, assim, desse momento, talvez, final que aconteça, né? Dos filmes dos Vingadores e todo esse grande arco que vai acontecer da Marvel e tudo mais. Mas, galera, o que vocês acham? Coloquem embaixo nos comentários. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, vivo o sonho aqui.